E aí galaninha, é o Igor e o papai, a gente vai estar jogando de novo, vamos dar mais um que eu tô jogando de novo. E a gente, ó, a gente tá de zumbi agora. É, mas agora vamos lá por fome de objetivo. Vamos ter que armar. Opa, parece que a gente não tá sozinho. Por enquanto. Não, olha ali, ó. Tem um jogador ali, mas ainda não está online. Já coloquei. Vou colocar um aqui. Vamos colocar um de vida, né? Não, um de vida eu já coloquei do outro lado. Tá, vou colocar aqui. Mas nem precisa dele. Porque a minha máquina, aquela de arma, ela também dá vida. Não precisa, cara. Viu? Vai pro outro lado. Tá. Pracher no healed. Só ему é a marcar. Já tá bom. Pas. Atéimasu, você não tem um dentist. Aí há 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 Forgetou que a gente estraxe. Um, b CNN. Então é o bagulho aqui, né? A MUNCHATO É SITI É SITI É SITI É SITI É SITI É SITI MATEI 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 QUA MATEI É SIT SHE É SITI É SITI EM É SITI Sonho! Pronto! Matei o último, vai! Matei o último! Matei o menino! Para não colocar o de vida, tá? Precisa, porque a minha marca tem um de vida, entendeu? Ele dá uma vida, entendeu? Vamos colocar como um soco e ainda aquele lado também Vamos colocar esse aqui Não, 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 não! Eu quero fazer essa Vai mais forte o lado, filho Mas não tem mais Não tem mais, deu barco de novo Ah, já vou fazer o salho, ó O salho de capote dele É onde vai ser o check-out dele? Aqui, ó, porque está bem aqui, ó Deste logo os ovos todos Faz isso aqui, isso é a ponte dele Ah, não falei, não falei Que a ponte dele ainda falece aqui Estava aqui bem, né? Ah, se eu quiser matar um robôzinho Que a gente colocou aqui Tem aquele filho ali? Opa! Bota ele, mata ele Ah, 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 ah Vamos matar ele Bem, bem Man, tem também Ban Matem, matem... Uh um, para seu copal Opulo assim, matem. Enciem cá, tentei Enciem? Buram, lata, lata! Malасica É e aí, né? São gico, tem Lego Não, 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 não! O girassol acabou por ele! Matei, matei! Matei o girassol! Vem ganhar! Vai ganhar o girassol! Matei! Não tem! Não tem de vida! Não tem de vida! Mas não tem jeito! Então, patinha! Aí, gente! Ah, girassol! Tem que matar o girassol, sempre! Tem que matar o girassol! Matar! Tem que matar! Tem que matar o girassol primeiro, papai! É? Pra nós, tem que matar o girassol! Que o girassol é pior, pra destinerar as pessoas! Vai de planta, gente! É, pai! É, então agora a gente vai acabar com ele! É, galera, gente! Tem que tomar cuidado, porque tem muita planta! Que, ó, é, pega em, então vamos te ir! E, e, ó, de bala, aqui! Então, é o girassol! Apera-se ninguém! É que ninguém tem que matar o seu girassol! Ah, já! Tá, já! Tá, já! Pronto! Ah tá um ninja, ó, é um ninja, ó, é um, é um ninja, ó, é um, é um ninja, de novo, vamos armar tudo, vamos armar tudo, vou colocar dois de sol, pai, pra vocês é que eu vou colocar o vermelho Ah não, pai, não precisa, minha irmã tem, tem, tá bom, mas se não dá vida pra gente, tem que dar vida com os outros amigos É, mas é só pra, mas é só os zumbis encostarem que ele dá vida, pronto, vamos, 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 vamos Vou falar uma longa leglinha? uh, vou falar mais um logo, minha leglinha Olha, 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 olha a fortaleza por isso aqui, ó, tá vendo você, olhando na minha tela? A fortaleza aqui ó Na, nao, vai vir, ó, para, para, tá bom, tá bom, antes de sair, se quer... oh, isso é coisa, é, é, se consegue tirar daí, né? Eu quero só ser um zumbi, ó, que é que consegue dar, que consegue ver algo, não esquece Aqui a base, a base tem que ser bem interessante Vou pegar um teclado, um teclado Vou pegar um teclado, um teclado Vou pegar um teclado Vou pegar um teclado Vou pegar uma tocha de um teclado Agora, a sua costa Pronto, 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 pronto Já peguei minha alma Volta pra baixo Vira só de pé da barra, vai É baixo Vira, vira, vira Tá, já comigo, já comigo Já comigo Cadê? Cadê? Já comigo, já comigo Já comi Já comi Eu tô tentando que o meu negócio faz O negócio é o meu negócio com uma barba Mocê é o teu negócio, pai Mas aq Unosmata É a como o machai E chai quimbra Para então Mas aq asq O coração é o meu chão de geração, pai Tá Só é, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, mas É, não sei, não sei, não sei, não sei, mas aq E diga o meu chão decerso, pai E não sei, não sei E nem sei de que eu Obrigado 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 Eu Fundo que ele Aqui eu vou colocar um bumbum de sopa. Bem, bem, bem. Pai, me ajuda aí. Tô indo pro outro lado. Tá, porque eu tô colocando aqui. Pronto, pai. Começou. 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 Vai pra frente dessa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deu aqui, pai. Aqui nesse fogo. Daqui dentro. Tá dando a porta direto pra porta aqui, realmente. Nessa porta. Nessa porta. Potinha. Potinha legal. Eu tô matando um trapo aqui. Tô matando um trapo. 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 Ó. 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 Bora galera. É. Mata. Mata filhajão. Ó. Ó. O. عليola. Ó. Pronto. Galerinha, a gente voltou. Aqui. Porque a live me parou um pouquinho aqui. Porque tinha que abalabia o vídeo na pai. É. Tinha pausado a gravação. Tem pausado a gravação. Então ó, vamos deixar alguma musiquinha ali pra vocês Que é a da Dona Aranha, né? A Dona Aranha desceu pela parede E na chuva forte E ia ser o bom Quando a gente, quando a gente, quando a gente vai colocar uma música pra vocês Quando a gente vai colocar uma música de volta E a gente coloca aqui, volta e entenda que é uma flor, uma flor que tem Que tem uma magia aqui, uma magia que deixou com pouca vida E no final eu vou matar esse super homem aí Vai, 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 tô vendo aquele girassomé, sabe? Tô vendo ele, matar ele E ele tá bem na porta, ele tá bem na porta mesmo Tá bem na porta pra ser sincero Tá bem na porta Na porta Na porta de casa Na porta de casa Nossa Isso aí, tá olhando de cara com a gente Vou matar ele Vou matar ele Não deu um míssil poderoso Tá bom Ai, me mataram Alguém já tá me regenerando, rapaz Hoje eu sou um mestre, me matou Me matou Me matou ele Pronto, agora Agora a gente que matou ele Pronto, agora eu vou matar Aquele su... Aquele... 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 Lick lá Vou matar ele Tá aqui fora, pai Tá aqui fora, pai Tá aqui fora, pai Tá aqui fora Tá aqui fora Vamos acabar com ele Tá com um cara aqui me ajudando É, pai Tem a tua porta também, pai Cuidado Ó, tá com o que momento Eu pode ir Dá a tua porta pra ir, pai Opa Dá a tua porta também Cuidado, tá Pode dar a tua porta pra ir É da minha vida Vai dar gigante Gigante E o chafou Mata Ah Não Mata Me ajuda Eu tô cuidando da base Eu tô cuidando aqui do chafou Ele me matou Alguém já me regenera Ô, meu Deus Alguém me regenera Por favor Aqui O papai tá cuidando da base Se eu for até aí A base vai ficar sozinha Não posso Eu sei Mas o Super Homem Mas o Plix Me matou Matou? Me matou Mas agora tem um Plixão Gigante Mas a gente tem que matar com o Plix pequeno A gente tem que matar com o Plix pequeno O Plixão O Plixão O Plixão O Plixão É... Meleca dele Acabar com ele Pronto, matamos Matamos ele Pronto Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele e eu O que vocês acham galerinha? Foi o Igor e o outro amigo? Ou foi só eu Né? Bom, deixa aí nos comentários Cadê? Cadê? Não se esquece de deixar o like Cadê? 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 Cadê, cadê a outra? Cadê a última planta? Cadê a última planta? A última planta? Cadê? Acho que ela está escondida Acho que ela está escondida Peguei minha super velocidade Vamos ver Vamos ver Nós vamos dar a volta, galerinha Para ver se a gente acha a última planta Vou até pegar minha super velocidade É, vamos ver Ela está muito escondida Será que ela está aqui embaixo, mesmo? Será que ela está desculada? Meu Está difícil Eu acho que não, né, galerinha? Estou Estou vendo alguma coisa Algum sinal Será que ela está aqui embaixo? Parece que é uma coisa aí Ela se escondeu? Será, galerinha? Hum Será que ela se escondeu? Eu acho que será Provavelmente, né? Provavelmente, é lógico Está muito difícil de matar essa última planta Eu quero com você também Ninguém acha Ali, aqui é o chafão Achou o chafão? Aquele chafão anterior Você viu ali? Você viu ali a marca dele? Não Ele tinha aparecido ali, ó Ele tinha aparecido Mas alguém já matou ele Ah, então deu certo Então acho que agora nós descemos, né, galerinha? É E você já Aê Boa Toca aí, Igor Nosso time Venceu Fala para a galerinha Galerinha Ó, mas tem vídeo também Vem com a flat Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece do joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Vai, vai Até o próximo vídeo